O que será que será que andam suspirando pelas afovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Que estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Estará na natureza, será que será O que não tem certeza, nem nunca terá O que não tem conserto, nem nunca terá O que não tem pamão O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais beirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência, nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Vivem pros seus maridos Orgulho e raça De Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite Se arrumam Suas melenas Quando fustigadas Quando fustigadas não choram Se ajoelham Pedem e imploram Mas duras penas Cadenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas De Atenas Sofrem pros seus maridos Poder e força De Atenas Quando eles embarcam soldados Elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam sedentos Querem arrancar violentos Carícias plenas Obscenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas De Atenas Despen-se pros maridos Bravos guerreiros De Atenas Quando eles se entopem de vinho Costumam buscar o carinho De outras falenas Mas no fim da noite Aos pedaços Quase sempre voltam pros braços De suas pequenas Helenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Geram pros seus maridos Os novos filhos De Atenas Elas não tem gosto Ou vontade Nem defeito Nem qualidade Tem medo apenas Não tem sonhos Só tem presságios O seu homem Mais naufrágios Lindas sirenas Lindas sirenas Morenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas De Atenas Temem por seus maridos Heróis e amantes De Atenas As jovens viúvas marcadas Que as restantes abandonadas E as restantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se Vestem-se de negro Quando você me deixou, meu bem Me disse Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que Venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais Nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor Que você Quando talvez Precisar De mim Você sabe Que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Tão feliz Quis morrer Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você Quando você Me quiser Quando você me quiser rever Já vai me encontrar Refeita Pode crer Olhos nos olhos Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir Que sem você Eu passo bem Demais E que Venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais Nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais Bem mais e melhor Que você Quando talvez Precisar De mim Você sabe Que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Mi ver tão feliz Tchau Você vai me seguir aonde quer que eu vá Você vai me servir, você vai se curvar Você vai resistir, mas vai se acostumar Você vai me agredir, você vai me adorar Você vai me sorrir, você vai se enfeitar Vem me seduzir, me possuir, me infernizar Você vai me trair, você vem me beijar Você vai me cegar e eu vou consentir Você vai conseguir, enfim, me apunhalar Você vai me velar, chorar, vai me cobrir E menina, 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 menina Você vai me seguir aonde quer que eu vá Você vai me servir, você vai se curvar Você vai resistir, mas vai se acostumar Você vai me agredir, você vai me adorar Você vai me sorrir, você vai se enfeitar E vem me seduzir, me possuir, me infernizar Você vai me trair, você vem me beijar Você vai me cegar e eu vou consentir Você vai conseguir, enfim, me apunhalar Você vai me velar, chorar, vai me cobrir E menina, 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 menina Menina, 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 menina Menina, menina, menina Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura Deus permite a todo mundo uma loucura Passou domingo em família, segunda-feira Beleza, embarca com alegria na correnteza Prepara o teu documento, carimba o teu coração Não perde nenhum momento, perde a razão Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar Pode apertar a gravata, vai te enforcar Vai te entregar, vai te estragar Vai trabalhar Vê se não dorme no ponto, reúne as economias Perde os três contos no conto da loteria Passou domingo no mangue, segunda-feira vazia Ganha no banco de sangue pra mais um dia Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião Não perde mais um minuto, perde a questão Tenta pensar no futuro no escuro Tenta pensar, vai renovar teu seguro Vai caducar, vai te entregar Vai te estragar, vai trabalhar Passou domingo sozinho, segunda-feira Desgraça, sem pai nem mãe, sem vizinho Em plena praça Vai terminar moribundo com um pouco de paciência No fim da fila, do fundo da previdência Parte tranquilo, oh irmão Descansa na paz de Deus Deixaste casa e pensão só para os teus A criançada chorando Tua mulher vai suar Pra botar outro malandro no teu lugar Vai te entregar Vai te estragar Vai te enforcar Vai caducar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vagab... Vai te esragar 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 Eu hoje fiz um samba bem pra frente Dizendo realmente o que é que eu acho Eu acho que o meu samba é uma corrente E coerentemente assino embaixo Hoje é preciso refletir um pouco E ver que o samba tá tomando jeito Só mesmo embriagado ou muito louco Pra contestar e pra botar defeito Precisa ser muito sincero e claro Pra confessar que andei sambando errado Talvez precise até tomar na cara Pra ver que o samba tá bem melhorado Tem mais é que ser bem cara de tacho Não ver a multidão sambar contente Isso me deixa triste e cabisbaixo Por isso eu fiz um samba bem pra frente Dizendo realmente o que é que eu acho Eu acho que o meu samba é uma corrente E coerentemente assino embaixo Hoje é preciso refletir um pouco E ver que o samba tá tomando jeito Só mesmo embriagado ou muito louco Pra contestar e pra botar defeito Precisa ser muito sincero e claro Pra confessar que andei sambando errado Talvez precise até tomar na cara Pra ver que o samba tá bem melhorado Tem mais é que ser bem cara de tacho Não ver a multidão sambar contente Isso me deixa triste e cabisbaixo Por isso eu fiz um samba bem pra frente Dizendo realmente o que é que eu acho Tchau! 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 Isso me deixa triste e cabisbaixo Não ver a multidão sambar contente Tem mais é que ser bem cara que eu tacho Pra ver que o samba sabe o melhorante Talvez precise até tomar na cara Hoje é preciso refletir um pouco Se você fizer um samba pra mim Só mesmo instar e agradou nada e o peito Só mesmo instar e agradou nada e o leito Talvez a samba tá tomando giro Hoje é preciso refletir um pouco errado Talvez precise até tomar na cara Eu acho que o samba é o samba e o melhorante Dizendo realmente o que é que eu acho Eu era muito samba bem pra frente Isso me deixa triste, cabe e chacho Tutu, marambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Tutu, marambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Ai, como essa moça é descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto Do coração da gente Ai, quanto descuido dessa moça Que papai tá lá na roça E mamãe foi passear E todo o marmanjo da cidade Quer entrar nos versos da cantiga de Niná Pra ser um culto, marambá Ai, como essa moça é distraída Sabe lá se está vestida Ela sabe muito bem que quando adormece Está roubando o sono de outra gente Ai, como essa moça é distraída Ai, quanta maldade há dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo o marmanjo da cidade Quer entrar nos sonhos que ela gosta De sonhar E ser um culto, marambá Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta Boi, boi, boi deles Boi, 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 boi Boi, 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 boi E pinta silvo, oi pinta roxo, meu ruo irapuru Aí chega e vira, engole vento, sairá em ambu Foja asa branca, vai patativa, dor do tujutuim Xô-di é sangue, xô-di é fogo, xô roxo e não sem fim Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri Voa macucu, voa viúva, o tchariti Bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí O homem vem aí O homem vem aí E quero, quero, oitico, tico, ando um pardal chapim Xô cotovia, xô ave fria, xô pescador martim Some rolinha, anda andorinha, te esconde, vem te vi Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti Bico calado, muito cuidado, que o homem vem aí O homem vem aí O homem vem aí Pra mim, basta um dia Não mais que um dia Um meio-dia Me dá Só um dia E eu faço desatar A minha fantasia Só um belo dia Pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura Se tritura, se atura e se cura A dor na orgia É só o que eu pedia Um dia pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia Só um santo dia Pois se beija, se maltrata, se come, se mata Se arremata, se acata, se trata A dor na orgia Da luz Do dia É só O que eu pedia, viu Um dia pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia De um pequeno dia Meu caro amigo, me perdoe por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como agora Apareceu um portador Mando notícias Nessa fita Aqui na terra Estão jogando futebol Tem muito samba Muito choro E rock and roll Uns dias chove Noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui Que tá preta Muita montureta Muita montureta pra levar a situação Que a gente vai levando De teimoso De pirraça Que a gente vai tomando E também sem a cachaça Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo Eu não pretendo provocar Nem atiçar suas saudades Mas acontece que não posso me furtar A lhe contar as novidades Aqui na terra Estão jogando futebol Tem muito samba Muito choro E rock and roll Uns dias chove Noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui Tá preta É pirueta Pra cavar o ganha-pão E a gente vai cavando Só de birra Só de sarro E a gente vai fumando E também sem um cigarro Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo Eu quis até telefonar Mas a tarifa não tem graça Eu ando aflito Pra fazer você ficar A par de tudo O que se passa Aqui na terra Estão jogando futebol Tem muito samba Muito choro E rock and roll Uns dias chove Noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui Tá preta Muita careta Pra engolir a transação E a gente tá engolindo Cada sapo no caminho E a gente vai se amando E também sem um carinho Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo Recine nas crianças O Francis aproveita Pra também mandar lembranças A todo o pessoal Adeus E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL